Mestre do COD aqui galera e hoje trazendo para vocês mais uma gameplay comentada do canal e hoje gurizada para mais um vídeo de Black Ops 3 aqui para vocês galera Dessa vez para mais um episódio dessa série qual é da arma gurizada eu trouxe apenas um episódio da nossa série como que funciona essa série galera Bom tinha um canal que eu acompanhava gurizada que ele também fazia essa série hoje em dia ele nem posta mais vídeo só que o intuito da série que eu vou fazer aqui no canal é diferente lá da dele Eu quero fazer para vocês galera tipo que nem foi do primeiro episódio eu fui jogar com a M8A7 e dar minha opinião sobre o que eu acho da arma entendeu galera Então eu vou trazer gameplay para vocês e vou dar minha opinião sobre o que eu acho da arma e também galera eu estou trazendo as dicas de classe vocês sabem Então quando eu trouxe a dica de classe eu trago esse episódio aqui para falar sobre o que eu acho da arma e vocês já vão ver o vídeo da dica de classe antes Então vocês vão poder ver eu testando ela aqui também beleza Bom galera a arma que eu vou escolher hoje aqui cara é na minha opinião cara a melhor assalte do jogo Essa que vocês estão vendo aqui a menor hora Eu estou adorando ela galera então vou ter que mexer na minha classe aqui eu estou com uma classe que é para que eu estava adorando Vou colocar aqui o consciência vou colocar aqui o silêncio mortal vou usar a mesma coisa que eu fiz na dica de classe Então se você não viu dê uma conferida aí no canal beleza Coronha vou colocar aqui também alta cadência não cano longo Que dá para nós colocar aqui mano não sei se sentiu sobre aí eu vou colocar uma mira nela para me dar uma ajudada aí Porque é a primeira partida que eu vou gravar aqui então minha mira vai estar meio ruim Beleza a camuflagem vai essa mesmo estou quase adorando ela inclusive vai ter gameplay assim que eu consegui adorar Beleza então galera vou dar aquele corte vou procurar uma partida aqui e quando achar eu volto beleza Aguardem aí Voltamos aqui gurizada no mapa combine gurizada Vamos ver se a partida vai estar no começo vamos ver o que a gente consegue arrumar aqui Ainda está com Shadow the Crypto Keys em dobro Então vamos tentar matar alguém aqui gurizada Dessa vez eu não estou usando o headset para gravar direto o play 4 então provavelmente não vai estar dando aqueles estralos galera O meu microfone é bom cara o problema é que o PS4 faz com que dê aqueles estralos mano não sei porquê Beleza a gente entrou numa partida perdendo Vamos ver o que a gente consegue fazer vai vir um cara aqui Olha o cara lá já foi o primeiro para o saco eu estou escutando o som do jogo galera mas eu estou escutando Pelaquele filha da mãe Pelaquele fonezinho tá ligado que vem direto no PS4 então não tem como eu escutar o lado que o cara está vindo Tá ligado o tipo eu escuto os passos mas o lado certo onde o cara está vindo Eu não sei E aquele cara está camperando lá desgraçado matei Olha o cara matou o time todo ele vai vir aqui hein Vem cá meu querido Cara não escutar os passos nesse jogo aqui mano É terrível cara porque tipo escutar os passos ajuda demais 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 mano A espada dele está para cá vamos ver se a gente pega alguém aqui ó Mirandinho BR Cara o que eu tenho para falar sobre essa arma mano Ai caralho Como eu falei já velho na minha opinião é a melhor assalte do jogo Cara ela tem alguns pontos fracos mano Um dos pontos fracos dela tipo é o rate of fire a quantidade de tiro que sai por minuto é baixa tá ligado ela atira bem devagar Mas para compensar isso ela tem um dano alto então tipo ela mata com três tiros gurizada então eu acho ela muito boa Um outro ponto negativo que ela tem também é o recoy mano ela tem um pouco de recoy então às vezes é meio complicado de tu controlar Mas na minha opinião como eu falei antes já é a melhor smg smg não cara é assalte do jogo Agora acho que vocês puderam entender um pouquinho melhor o intuito da série aqui né véi Mata não granada desgraçado vamos tocar nosso negócio aqui eu tô usando os streak baixo não sei que tava de reps cara Quando eu tô com streak baixo normalmente eu não utilizo esse specialist porque não tem necessidade tá ligado Tipo já peguei nem usei tá ligado Ai Do zero desgraçado mano Ele me matou com o especialista dele vamos soltar aqui o nosso bagulho aqui vamos tentar Ver se a gente consegue a vitória aqui né mano vai ser difícil mas Triple kill do zigueirinha Vamos lá ver se a gente consegue a vitória aqui Se eu soltar uns wave para ajudar o time de repente De repente a gente ganha tá ligado o cara tá usando o especialista dele ali dentro Vamos ver se a gente pega alguém aqui Matamos O recoil dela como eu falei é um pouquinho alto galera mas é easy de controlar mano Tipo ela começa com o recoil bem alto e depois parece que o recoil vai abaixando cara Pelo menos é a impressão que eu fico jogando com essa arma Caralho double kill Tamo chegando galera tamo chegando tô 19 barra 4 aqui Tô até jogando bem né cara Normalmente quando eu entro em partida em andamento eu não consigo me sair muito bem Eu tô com o meu especialista ali mas eu não quero usar ele agora eu quero usar ele Num bom momento E tem um cara lá filha da mãe Protege aqui teammate Tô campeirando de em BR aqui Vamos ver se eu pego alguém aqui Eu vou pegar vou soltar meu streak pra pegar o AV pra galera Pra ver se a gente consegue ganhar tá ligado Vem cá meu filho vem cá meu filho Sai aqui então velho Cadê o cara velho eu preciso do Mete a cara filha da mãe Ó ela tem um pouquinho de recoil como eu falei tá ligado Aquele filho da puta não vai meter a cara ele vai vir aqui ó Vem cá vem cá vem cá Opa 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 Matei Opa eu vi um cara aqui Não deu não deu Aí galera conseguimos virar a partida aqui Like a boss beleza beleza Agora é uma boa hora pra soltar o light nem strike Acho que o respawn tá virando Beleza então vira um cara aqui Espero que o cara esteja aqui ó Moscando Ai caralho velho Eu tô quase dourando ela aqui velho Eu parei pra dourar as armas agora Até agora eu só tenho tipo Só tenho uma arma gold mano Que é a AK AKN44 Na verdade nem parei pra dourar ela tá ligado Tipo Eu já tava com 80 headshots quando eu fui olhar mano Então Eu só fui né Pegar o resto que faltava A gente estamos ganhando Mas é só o teammate aí Não foder a nossa gameplay moleque Doido Chupa aí Wave pra galera Dozeiro desgraçado Salva teammate Salva teammate Não salvou mano Vamos com calma Vamos camperar um pouquinho aqui A partida já tá acabando Mete a carota e tu morre Ai Matei Ai a final kill Era a minha cara Etrei no meio Matei 32 velho Tá bom velho Tá bom Conseguimos a viroda A virada aqui Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Já sabe Deixa aquele like Favorito pra ajudar a divulgação Do vídeo E do canal E me deixa um comentário Que vocês acharam desse vídeo Fiquei aí 32 barra 6 Numa partida Entrada em andamento Consegui arrumar aí A partida Fazer o time ganhar E o cara roubou a minha final kill Desgraçado Então espero que vocês tenham gostado Também do intuito da série Tá ligado galera De eu fazer um vídeo aqui Jogando com a arma Pra vocês já verem Que é a dica que eu dou De classe funciona E também eu dar a minha opinião O que eu acho da arma Se eu acho ela boa Se eu acho ela ruim Pontos fracos Pontos fortes Na minha opinião É claro Beleza Só lembrando que se você estiver vendo Esse vídeo pela primeira vez Que no meu canal Cara por favor Não se esqueça de clicar aqui embaixo No botão inscrever-se Pois você vai estar ajudando demais No crescimento do canal E também ficará por dentro De todo o conteúdo De Black Ops 3 Que eu estou trazendo aqui Para vocês Dica de classe Tutoriais de camuflagem O que mais Supply drop Supply drop Opening Live stream E vídeos dos demais Codes também É claro Beleza Então não mais era isso Eu vou me despedindo por aqui Falou Até mais E Fui